Quer aprender a fazer um cookies de M&M, só que esse aqui é um M&M vegano, fica até o final que você vai saber, pra alegrar todo... L-l-lera gra... Pra alegrar toda a família e os amigos aí na sua house. Ah, Mr. M, que surpresa agradável. Minha voz tá rouca. Hoje o programa vai ser estilo Cid Moreira. E pra ajudar, a porra do cabo do microfone tá dando pausa, pode ser que dá um stilt aí. Uma hora que não dê esse ideia, me perdoe, porque vou ter que levar pra consertar. Dia domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro. Tô aqui gravando, pra você, pra engenhar entretenimento, alegria, dedo no c... e gritaria. Não posso me mexer muito nessa porra que vai falhar, mas vou gravar aqui pra você. Não posso... Uma receita receituda, que vai ser um cookies de M&M, mais M&M sudo do mundo. E não precisa nem falar que é na versão vegana. Essa receita é fácil pra caralho, vão poucos ingredientes, quer saber o que vai ganhar, as quantidades. Tá sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, que o maior papado é agora. Vem comigo. Pode mexer. Saco, você não vai ficar falha com essa ideia. Eu já fiz outras receitas de cookies aqui no canal. Fiz uma que vai... que a base dela é pasta de amendoim, é fácil. Fiz uma de chocolate, com gotas de chocolate, que ele... o mais chocolatudo do mundo. Depois eu fiz um outro mais chocolatudo do mundo, que ele é inteiro de chocolate, com gotas de chocolate. É, amassa de chocolate, pega aqui em cima no cards, tem brownie, tem... Cupcake não tem, não. Rapaz, nunca quero ver cupcake, né? Que merda, eu devia gravar um cupcake. Tem receita pra caralho aqui em cima. É, aqui em cima o que eu quero dizer, no cards, que te direciona para as playlists do começo do canal. Bom, foda-se. Pega aí, 10 anos de canal, você tem que se virar, né? Você vai colocar aqui, duas xícaras de trigo, meia xícara de açúcar refinado, paga nós. Três quartos de açúcar mascavo, ou mascavado, se você for de Portugal. Três quartos é três vezes, ou a xícara de um quarto. Por isso que é importante você ter a porra de um meridoro de xícara. Por quê? Porque sim. Um meridoro de xícara é um coringa na cozinha de quem cozinha. De quem não cozinha? Foda-se. Só assim que a gente vai conseguir divulgar o veganismo melhor, né? A gente tem que colocar comida na mesa. Porque esse povo aí só pensa em comer e trepar. Mas trepar trepa pouco. Então tem que comer mesmo, né? E uma colher de chá de sal. Ó, Boris Flávio, como assim sal? Sendo que é um doce, vai ficar salgado. Não é minha voz, cara. Parece uma voz de pato, velho. Todo doce que se preze tem que ter sal. E o cookie, se você reparar, ele tem um negocinho dentro do final salgado. Não questiona, faz aí e para de enxapar o outro saco. Agora você vai misturar bem o seco. Ó, se você for mais esperto que eu, você peneira o açúcar mascavado. Porque ele fica uns pelotes. Agora vamos para os molhados, você vai colocar meia xícara de óleo. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de cozinha, óleo de brex, óleo de ouvidos, o que você quiser. Um quarto de xícara de leite vegetal, pode ser até água. Não, não pode, não inventa a moda. Vai com leite vegetal mesmo. Uma colher de chá de essência de baunilha para ter gosto de casa de vó. E agora vai misturar todos os seus molhados. Vai chegar uma hora que não dá mais na colher, vai com a mão. Então, olha só, a sua massa vai ao mesmo tempo ficar um pouco mais farinhenta e ao mesmo tempo um pouco mais oleosa. Mas tá certo, confia, vai ficar um M&M bem mesudo. O que eu estou falando para você ver? Agora que você fez a massa, é a hora de você colocar o M&M, que não é para nós isso aqui, nem é M&M. Isso aqui, eu vou tirar a descrição do vídeo aqui, a marca, chama-se Jazan Colorete. Não é para nós, que eu não te falei, só que eu acho que é bem bacana. Porque assim, o que que acontece? Porque o M&M normal não é M&M, é, não é M&M não. Não é vegano. Porque uma que tem chocolate ao leite e outra que a casquinha geralmente tem goma laca. Goma laca, eles têm que amassar um bichinho. Tem muito móvel de goma laca, sabe? Tipo, aqueles móveis brilhantes, brancos, tem outras cores também, mas enfim. Então esse M&M aqui não tem. Tem um monte de coisa cancerígena gostosa aqui, mas esse aí não tem. Eu não sei a quantidade que você vai pôr, eu vou pôr um terço de xícara aqui e ver qual é que é. Eu estou usando do colorido, mas tem várias cores, né? Tem cores, por exemplo, tem só branco, tem só verde, vermelho, enfim. Vamos fazer o colorido que é mais divertido. E aí você vai misturar o seu M&M na massa. Aqui é o paré, eu estava esquecendo do principal, que é o bagulho que vai fazer crescer isso aqui, né? No caso não vai ser o fermento, vai ser um bicarbonato. Você vai colocar aqui, ó, uma colher de chá. Eu não cheio, nem muito raso. Uma colher de chá, você vai misturar ele, porque ele vai ser o fermento do nosso cookie. Na verdade, o bicarbonato é um dos ingredientes daquele fermento químico, né? Você vai misturar bem, misturadinho aqui. Já coloquei o M&M, já fiz cagada. É para ter que colocar depois. Colocar primeiro o bicarbonato e depois os M&M. Mas tudo bem, vai dar certo. Só misturar bem aqui. E você já deixa o seu forno pré-aquecendo lá, que vai precisar. Agora chegou a hora do encucamento. Você vai pegar aqui, ó, essa massa muito bacana. Cara, toda hora que você está querendo essa porra de M&M aqui, eu acho melhor você montar na hora ali, tá? A bolinha, você vai fazer o tamanho que você quiser, né, velho? Eu vou fazer não muito grande. Lembrando que ele não cresce muito. Aí depende se você vai querer um cookie mais fino, mais grosso. Só lembrando que ele cresce. E outra coisa, o cookie você faz uma bolinha. Vou pôr uns M&M dentro, porque caiu tudo essa porcaria aqui. Fazer uma bolinha do tamanho de três dedos, assim, mais ou menos. Vai, você faz do jeito que você quiser. Feito as suas bolinhas, agora o que você vai fazer? Você vai... Cara, como você colocou muita bolinha lá dentro, agora eu vou aconselhar você colocar bolinhas por fora. Porque o bonito é ele ficar também M&M por fora. Cara, peguei só roxa. Agora você vai levar no forno de 10 a 12 minutos. Só que assim, ó, no forno 180 graus. Eu não deixei para ir aquecendo. E toma cuidado, você vai... Quando que é o termômetro para você tirar ele do forno? Quando começar a ficar moreninho. Você vai tirar ele mole mesmo. Daqui a pouco eu volto para mostrar como que ficou. Olha só esse cookie de M&M. O cookie mais M&M do mundo. Na versão vegana ainda, sua Rose. Mano, isso aqui está muito bonito, está muito cheiroso. É M&M mesmo. Já que você chegou até aqui, eu vou mostrar para você o saco, ó. A marca desse negócio aqui, ó. É Jazan Colorete. Não é Paganóis, infelizmente, tá? Coloridinho, tudo bonitinho. Depois você dá uma olhada aqui nos ingredientes, você vai ver que não tem nada de origem animal. Dá para achar na net. Na sua cidade, dentro das casas de festa, também acha. Vamos ficar falando muito também. Que não é para ganóis, mas... Por você, eu estou fazendo isso aqui. Consideração, hein? O mínimo que você tem que fazer, se eu falava pra você, é sentar o dedo no like aqui. E encher de comentário essa porra. Porque... Sim. Mas nós viemos aqui para comer ou para fucking conversar. Nossa, que gostoso. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Olha o que eu tenho aqui, ó. Meu, imagine o negócio bom. Só que um segredo. Se você ficar até aqui, vou dar mais um segredo. Ó, o segredo é isso aqui, ó. Não pode ficar... Começou a ficar moreninho, você tira do fogo. Por quê? Porque senão, se eu jogasse aqui na cabeça de alguém, fura. É um segredo? Isso aqui eu acho que já passei um pouquinho. Já um pouquinho de um pouco pra baixo, ó. Ó. Ele tá bom ainda. Eu teria deixado um pouquinho menos. Por isso que eu falo pra você, depende do seu forno. Se o forno for forte, mais fraco, mais o termômetro é. Começou a ficar um pouquinho morena embaixo, pode tirar. Põe na pia, assim. É, numa bancada de mármore, granite, essas coisas assim. Você vai ver que já vai esfriar. Quero uns 5 minutinhos, ele já vai ficar do jeito que o capiloto gosta. Dá mole mesmo, mano. Vai na minha que você brilha. Essa receita é boa, essa receita é vegana. Vai fazer tudo sucesso aí na sua house. Então eu quero que você faça. Fique toda a família, os amigos e só a M&M que não vai gostar. Porque o Deliz é com leite e ele queria que você comprasse o dele. Mas compre isso aqui, ó. É ótimo. Cara, essa barba aqui, tô parecendo o Al-Qaeda, né? Rapaz, eu acho que eu não posso nem sair do país, cara, com essa barba aqui. Tá muito bin Laden, né?